Se eu falasse assim, ah, vamos falar com um assunto que me despertou, que foi, agora tem ração pra cachorro, ração vegana. Ração vegana? É. Mas como? Mas a ração já é vegana. Então, mas pro bicho não comer bicho, pro bicho só comer... Ah, porque ele tá muito preocupado no Face. Lamentável. Estão... O pessoal viu isso. Traiu o canil, eles começam a... Eu botei um vídeo esses dias aí, que eu tenho um cachorro, né? Trouxe aqui. É verdade. O meu cachorro é o Uber, né? O nome do cachorro é Uber, porque eu chamo, ele vem, aí ficou Uber. É sério, é piada. E aí, eu reclamava muito que eu achava uma coisa muito errada de cachorro. Eu odeio pessoas que tratam o cachorro como se fosse gente. Sei. Porque no fundo você não quer ter um cachorro, você quer ter um escravo. Que faz as suas vontades, não quer a vontade do cachorro, porque a vontade do cachorro é uma só. É feder. Você tem um negócio de ração, ele só quer feder. Você quer ver o cachorro ficar triste, dá banho nele. Sim. Porque ele fala, mano, eu não sou assim. Eu acho que, meu... Essa gravata não é minha. Ele fica bravo com aquilo. Não, mas eu tenho muito preconceito com isso. E a gente tira, a gente tira, vai lá. Deixar um cachorro e dar ração vegana, sei lá, minha mãe, ela canta parabéns pro meu cachorro, pro cachorro dela. Quando faz aniversário. Um bolinho. E eu acho que você falar fofo com o cachorro é uma agressão ao animal, porque ele é um lobo solitário, ele não aceita ser tratado. E você tá... Ele fala, eu tenho canelo. Ele tá bravo com aquilo. Ele só olha assim, mano, eu vou morder esse filho da mãe. Para. As pessoas têm problema. Mas cachorro melhor que gato? Eu acho. Não, calma. Eu acho que o cachorro... Nossa, polêmico. O cachorro é melhor que gato? Quem é que tem cachorro pela tela? Levanta a mão pra gente ver. Ó, 90%... Porque eu acho que o cachorro... Quem tem gato agora, deixa eu ver. Aí, é isso. Gato, menos gente. Sabe por quê? Na minha teoria, o cachorro, a gente quer no cachorro aquilo que a gente quer no ser humano. Porque o cachorro, ele é leal. Ele é brother. Ele é fofo. Você fala, vai embora. Tô indo. Volta, volta aí. Ele é meio b****. Seu serviçal. Ele é um escravinho. Obrigado. Ele é um mordomo da Apple. Ele usa fulano. Agora, gato é um p****. Ele é egoísta. Porque o gato é o que o ser humano é. Ele é rancoroso, ele é invejoso, ele é bravo. Egoísta. Muito egoísta. Muita personalidade. Ai, quer lacrar a gatinha. Ele é meio assim. Por isso que a gente... Ele é blazer, né? Ele é blazer. Gato te trata mal pra c****. A gente prefere o cachorro porque o cachorro é mais o que a gente gostaria que o ser humano fosse. Bonita sobre você. Eu acho. Eu acho. Isso é um devaneio, por exemplo. Sim, total. Isso surgiu aqui. Mas e eu, por exemplo, que prefiro hipopótamo? Você gosta de hipopótamo? De verdade, eu prefiro hipopótamo. Mas é muito legal. Você já alimentou um hipopótamo? Nossa, legal. É a coisa mais legal que tem. Você coloca uma melancia inteira. É muito legal. É isso. Tem coisa mais legal. Não tem coisa melhor do que esse hipopótamo. Hoje eu vou alimentar o meu hipopótamo. Piano. É muito bom isso. É muito bom. Você tem um piano. Esse pode criar eu, o Chiquinho, também. Tranquilamente. Mano, o cara gosta de hipopótamo. É muito bom. O cara foi muito além. É muito bom. Não, ele é um c**** rico. Ele mora na fazenda do Escobar, mano. Ele tem um safari, né? O Escobar tinha hipopótamo. Ele mandou importar lá da África hipopótamos e criou na Colômbia. Só que quando ele foi preso, não prenderam os hipopótamos e nem devolveram. Então rolou uma... Sim, aumentou a quantidade. A população de hipopótamos na Colômbia grande. Virou um surto. A Colômbia agora tem mais hipopótamos que colombiano. Os hipopótamos estão fazendo rehab na Colômbia. Ficaram viciados. Não, muita pressão.